Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional, a parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso devocional de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 118, a partir do versículo de número 1. Diz assim, rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Diga a Israel, o seu amor dura para sempre. Diga, ó casa de Arão, o seu amor dura para sempre. Digam os que o temem ao Senhor, o seu amor dura para sempre. A minha alma angustia, invoquei ao Senhor e Ele me ouviu e me libertou. O seu amor está comigo e não temerei o que pode fazer os homens. O Senhor está comigo e Ele quem me ajuda. Verei cumprindo o meu desejo sobre os que me odeiam. O melhor é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos homens. É melhor refugiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as exterminarei. Cercam-me e tornam e cercam-me, mas no nome do Senhor as exterminei. Cercam-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo e espinho. No nome do Senhor as exterminarei. Como é bom a gente descobrir, saber, reconhecer que existe um Deus soberano de todas as coisas que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que tem o prazer de enxugar as nossas lágrimas, de arrancar o sofrimento da vida do homem, de transformar uma vida, de transformar uma casa, de transformar uma família, de renovar sonhos, de fazer-se cumprir a Tua Palavra, fazendo o extraordinário, fazendo aquilo que é impossível diante dos olhos dos homens, por causa da graça, por causa do amor, por causa da fidelidade de um Deus tremendo. Nós somos abençoados, nós temos as nossas lágrimas enxugadas todos os dias. Por mais que as pessoas tentam nos odiar, tentam nos cercar com todo o mal, com todo o laço, com toda a seta, ainda que o inimigo se levante contra a nossa vida para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir, nós sempre teremos um Deus pronto para ir na nossa frente, batalhar as nossas guerras, arrancar toda a seta, todo o laço do inimigo, para nos fazer sorrir, para nos fazer acreditar que ainda há esperança, ainda que a árvore seja cortada ao cheiro das águas, brotará e soltará renovo novamente. Isso está escrito lá no livro de Jó, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que tem prazer em nos abençoar, em nos fortalecer. Ele pega nós, simples homens mortais, simples homens pecadores, e nos faz assentar no meio de príncipe, no meio de pessoas onde nós jamais esperamos estar. Esse é um Deus que pega uma família destruída, acabada, arrasada, e faz dela uma família abençoada, restaurada, renovada, onde ninguém dava nada. O nosso Senhor vai lá e faz a diferença. Isso é amor, isso é fidelidade, isso é um Deus agindo e movendo através da minha vida e da sua vida. É por isso que a palavra do Senhor vem nos ensinando aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus, porque Deus é amor, Deus é fidelidade, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Olha, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos fazer assentar, a caminhar no meio de príncipe, Deus quer nos fazer comer o melhor dessa terra, Deus quer nos dar alegria, nos dar força, nos dar ânimo todos os dias. O que nós devemos fazer é habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo Onipotente e ali verdadeiramente nós descansarmos, ali verdadeiramente nós confiarmos o Seu amor, porque a Tua misericórdia ela dura para sempre, o Seu amor não tem fim. E na hora certa o Senhor vai abençoar, o Senhor vai levantar, o Senhor vai fortalecer, porque nele é fiel. Creia, meu irmão, acredita que as mãos do Senhor, ela não está recolhida sobre a nossa vida, mas ela está estendida para nos abençoar todos os dias no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe poderosamente nos dando renovo, força, alegria todos os dias no nome de Jesus. que o Senhor possa abençoar, possa te guardar, possa te proteger no nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor nos permitir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL